Salve Maria, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa na Escola de Maria. Em 1917, Nossa Senhora aparece a três pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia, em Fátima, Portugal, e fala-lhes do seu Imaculado Coração. Mais tarde, em 1925, Nossa Senhora volta a aparecer a Lúcia, já depois da morte de Francisco e Jacinta, a pedir a dedução dos cinco primeiros estábados do mês, em reparação ao seu Imaculado Coração. Tendo em conta que hoje, é primeiro sábado, militaremos então um pouco sobre a reparação. Disse Nossa Senhora à irmã Lúcia, Olha, minha filha, o meu coração sacado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam, como das férias e ingratidores. Tu, ao menos, vê-me consolar. E diz que todos aqueles, que durante cinco meses, ao primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem quinze minutos de companhia, meditando nos quinze mistérios do Rosário, com o fim de me desagavar, Eu prometo assistir-vos na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Nossa Senhora é aqui muito clara, quando há o modo externo de reparação. No entanto, segundo o Padre Luís Condor, no seu livro, Quereis Oferecer-vos a Deus, A reparação que Nossa Senhora pede é muito mais profunda. Tem a ver com a entrega total da nossa vida a Deus, com o reconhecer a Deus como nosso Deus verdadeiro. Sabemos que pelo batismo somos consagrados a Deus, pertencemos-lhe inteiramente. Então, o ato de reparação parte da consciência de pertença a alguém. Eu não estou só, eu pertenço a alguém, eu sou de Deus e é o batismo que no afirma e confirma. Sabemos que pelo pecado o homem se separa de Deus. Santo Agostinho dizia que o pecado era tirar os olhos de Deus e voltá-los às criaturas. Portanto, pelo pecado, o homem quer ser independente, quer se bastar a si mesmo, quer ser autossuficiente. Não é por acaso, então, que Nossa Senhora, ao pedir a devoção dos cinco primeiros sábados, pede como um dos requisitos a confissão. Para que pela confissão possamos retornar à graça de Deus, possamos retornar à comunhão com Ele e colocarmos no nosso lugar, colocarmos no lugar de dependência, de pertença total de Deus. Continua o padre Luís Condor a dizer que é precisamente esse o primeiro ato fundamental de reparação. É o reconhecer que diante de Deus eu não sou nada e que eu dependo inteira e totalmente dEle. E daí brota, então, essa entrega sincera e verdadeira do nosso coração a Ele, num ato de adoração reparadora. E aqui podemos olhar de novo para os pastorinhos de Fátima. No dia 13 de Maio, Nossa Senhora faz-nos uma pergunta que eles respondem com um ânimo impressionante. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E a resposta dos pastorinhos é, sim, queremos. Não hesitam. De todo o coração desejam oferecer-se a Deus. desejam realizar esse anseio profundo do seu coração de pertença, de dependência total deste Deus que é amor. Que possamos nós também, em exemplo destas três crianças, renovar a nossa entrega a Deus. Renovar a entrega do nosso batismo. Essa nossa pertença total ao Senhor. E que hoje, durante o dia, possamos aproveitar cada oportunidade para oferecer pequenos sacrifícios e renúncias ao Senhor. E de cada vez que o fizermos, podemos rezar esta pequena oração. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o monelado coração de Maria. Sejamos generosos para com Deus, sejamos generosos com Nossa Senhora. Não se esqueça de subscrever o nosso canal, ativar o sininho e partilhar este vídeo. Esperamos por si no próximo episódio da Escola de Maria. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Obrigado.